Olá pessoal, hoje num domingo de muita chuva em São Paulo, hoje falando de um livro super importante para conhecer um pouquinho da história do Brasil. Eu compreendi melhor como foi a abolição dos escravos no Brasil graças a este livro, Flores, Votos e Balas. Um livro incrível que conta toda a história de 1868 a 1888, quando foi assinado a abolição da escravatura. Então, grandes personagens como Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Joaquim Nabucco, nomes que a gente escuta e a gente não sabe o que eles significaram para a história do Brasil, para a história dos negros no Brasil. Angela Alonso, uma escritora, assim, perfeita, no sentido de colocar categoricamente o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Sensacional! É um livro grande, muitas páginas, tem aqui quantas páginas? Nossa, 547 páginas. Mas você vai lendo aos pouquinhos. Eu não estou lendo. Tem fotos, tem ilustrações. Enfim, é um livro importante para você conhecer a história dos negros no Brasil. O que passaram, o que viveram, o que enfrentaram neste país. Flores, Votos e Balas. É a minha sugestão em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Flores, Votos e Balas, de Angela Alonso. É isso aí. Beijo.